Oi gente, eu sou o Maison Paiva, seja bem vindo a mais um vídeo do meu canal E hoje eu tô aqui com vovó, fala oi vovó Oi A gente vai fazer uma transformação em vovó Então, vovó passou por covid, teve muita queda de cabelo, né E antes do covid até ela tava sofrendo muito já de queda, mas o covid piorou, né Já a queda do seu cabelo, aí ela ficou com o cabelo ralo, né Tem muitos fios novos nascendo, ela tá com o cabelo com um corte que não tá legal, né E a gente vai fazer o que? Um tratamento hoje Vamos fazer um tratamento detox pra poder eliminar todas as impurezas Todos os metais pesados do cabelo dela E deixar o cabelo mais encorpado E fazer um corte pra poder, né, tirar as pontas mortas E dar um formato legal pro cabelo Porque o cabelo dela tá sem formato algum Sem balanço, sem movimento, né, e sem tratamento Ela tá com bastante fios brancos Só que, e a intenção seria até cobrir os fios brancos Só que como o cabelo dela passou por um processo, deixou muito frágil A gente não queria tá passando nenhum tonalizante ou coloração No caso seria uma coloração pra cobrir os brancos, né Pra não ressecar o cabelo E não deixar o cabelo mais danificado do que já tá Então a gente vai trabalhar hoje no tratamento do cabelo Fazer um corte E aí eu vou fazer uma produção, uma maquiagem Um voroço, um vovó, pintando Ela tá pintando aqui em casa Então, pra poder deixar o cabelo mais bonito E aí com o tempo, quando ele estiver mais tratado A gente faz uma cor Porque assim, ela vai ficar refém de pintar Se eu for cobrir os brancos dela agora Vai crescer a raiz branca e ela vai ter que tá refém E ela mora muito longe de mim E onde ela mora, não tem, assim, muitas pessoas que trabalham com o cabelo Que ela possa recorrer E aí acaba que ela só vai pintar comigo Imagina, vai ficar com a raiz branca, o restante escuro Então, por enquanto, não Por enquanto, a gente vai manter no tratamento mesmo E depois a gente vê o que faz com a cor, né? Né, amor? É A look Então, vamos começar com o tratamento, né, gente? Aí, gente, vou dar um close no cabelo de vovó Pra vocês verem como que tá O estado e como ela vai ficar, né? Vamos dar um closezinho, assim Sem um corte definido Com as pontas muito rala, ó Olha isso É, avô, o negócio tá bravo, hein? É Então, a gente vai dar um jeito nisso Gente, então eu escolhi o tratamento detox pra vovó Da linha Da Donate, ó Com esses três passos Por quê? Porque o detox, ele faz aquela limpeza profunda dos fios E retira todos os metais pesados E ele, querendo ou não Ele é um tratamento também Pra quem tá com oleosidade, né? Quem não tá com esse controle da oleosidade O cabelo de vovó é muito oleoso Então, eu acho que o detox vai ser ideal Pro cabelo dela em vários sentidos Tanto na questão da textura Quanto na questão de como tá E do efeito que ela gosta do cabelo Que ela gosta do cabelo mais cheinho, né? Mais encorpado E é o que não tá tendo Por conta da queda Ela tá com várias falhazinhas Né? Onde caiu E o cabelo tá crescendo de novo Então, eu escolhi o tratamento detox pra isso Bom, o tratamento já foi feito E agora a gente vai fazer um corte Ela tá com, assim, muitas pontas desiguais Então, eu vou dar um bom corte aqui Ela já está ciente, né? Que vai deixar um pouquinho mais curto Só que vai ser necessário Porque senão não vai ficar bonito Vai ficar um cabelo todo cheio de pontas E é isso Gente, corte feito Ó, vou mostrar pra vocês Esse cabelo de vovó Olha como que ele forma uns caixinhos já Olha Que bonitinho Aí eu, tipo assim Tirei o máximo que eu pude Mas pra ela não sentir tanta falta do comprimento Porque ela não queria o cabelo tão curtinho Mas também não tinha como continuar daquele jeito Gente, eu tô achando lindo os caixinhos que formaram Mas eu fiz umas micro camadinhas aqui Ó, só pra dar um movimento Tá vendo? E aqui, ó Eu fiz uma Um franjão Pra dar uma jogadinha, ó Fiz um degradêzinho Aqui na frente, ó Com uma franjinha Seguindo um degradê Pra poder dar um movimentozinho também Na hora que ela foi jogar O cabelo de vovó na parte da frente é um pouco mais liso Então essa parte da franjinha Ela já fica automaticamente jogadinha E é isso, ó Deu mais movimento Deu mais um volume Gostei super E agora a gente vai escovar Pra finalizar E eu vou fazer uma produçãozinha assim Uma maquiagenzinha Um negócio Pra poder a gente fazer o depois Pra lacrar Né, vó? Esse cabelo tava 15 dias sem lavar Louca Tcharam Olha ela Com os cabelos cortados Ela acha assim Um pedindo as pessoas verem Ó Não dava pra fazer um corte Muito mirabolante No cabelo Ó, bem curtinho Bem pouquinho cabelo Mas fiz um cortezinho Com leves camadas, ó Ele já fiz uma escova modeladinha Pra fora Aí ele já deu esse movimento aqui Fiz uma franja Pra ficar um jogadinho Bonitinho assim, ó Meu Deus Lava só a feia lá atrás Apaga Fiz uma franja Abaixa um pouquinho Vou assim Isso, ó Gente, e olha O brilho desse cabelo, hein Com o tratamento Detox Ó Ele já deu até uma viradinha Automática Mesmo eu ter feito Eu tendo feito a escova viradinha Mas o cabelo de vovó Já dá esse movimento aqui Junto com o corte, ó Tem leves camadinhas Só pra poder Dar esse caimentozinho Em um movimento Dá um volumezinho Mas porque o cabelo de vovó Não dá essa Muita possibilidade Por ser bem Fininho Então a gente não pode Fazer muita camada Senão ele acaba ficando Com aquele aspecto De ralo na ponta, né É só pra dar um movimentinho Mas não pra perder a densidade Das fontes Eu amei Ficou muito bom Ó Muito bom do que estava Colocar aí o vídeo pra vocês Vocês verem como que estava A situação deplorável E gostei Você gostou, vó? Amei Gostou Tá muito bom A gente fez até uma make Ela não gosta de make, não A gente fez uma make Botei um Um gloss Falei que o vovó Acabou a aumentar o lábio Ela ficou desesperada Porque tem ácido hialurônico A menina vai aumentar quanto? E é isso, gente Ó O cortezinho de vovó Novo Pra dar a renovada Cabelo tratadinho E é sobre isso Cuidando de vovó Por hoje Né? É Toda vez que eu venho aqui Ele cuida de mim Meus cabelos Ai Ai Me usando Me usando Ai Meu neto é tudo pra mim Ai Gente, ó Espero que vocês tenham gostado Não deixe de deixar o like aí O comentário de vocês Comenta aí se vocês gostaram Com a transformação de vovó E se inscreve no canal Ativa o sininho Toda a notificação E é isso aí, gente Um beijo Mua Tchau Tchau